O homem identificado como Silvan Antônio Alves Pinto, de 35 anos de idade, foi preso e apresentado na Delegacia Regional de Bacabal. De acordo com as informações, ele teria praticado um furto contra a sua própria irmã. Ele é usuário de droga e para alimentar o vício, ele acabou praticando o furto e vendendo custos de cama entre o fone de um som que estava dentro da residência da vítima. Nesse momento, você vai acompanhar a chegada dele, que inclusive tentamos conversar com ele para obter informações. Ele, como é de prática, nega qualquer acusação. Olha aí, tentei conversar com ele, ele não passou muitas informações à nossa equipe de reportagem. Vou conversar com o subtenente para obter mais informações sobre esse caso. Subtenente, quais as informações envolvendo essa condução? Olha, esse rapaz aí, ele é viciado, né? E segundo a mãe dele, ele disse que ele está acabando com tudo, tirando as coisas de casa e vendendo as para comprar droga, né? E hoje ele tirou um fone da caixa de som, né? Da irmã dele e toalha de banho e coxa de cama, né? E vendeu, mas não disse para quem. Já tem passagens? Não, eu não tenho conhecimento que ele tenha passagens, não. O que ele chegou a dizer no momento da abordagem? Ele nega a acusação? Ele nega, mas o pessoal dele lá vira, os vizinhos viram, eles saem com o fone da residência da mãe dele. Qual foi o bairro aqui em Macabal, que foi feito essa prisão? Na rua Inaraújo, bairro Três Dela. Estaria sobrefeito de algum produto entorpecente ou até mesmo bebida, comandante? Não, não, aparentemente não. Agradecer ao tenente Valdeci pelas informações prestadas à nossa equipe de reportagem. O certo que após toda esta situação, este homem que teria praticado esse furto aqui no bairro Três Dela contra a sua própria irmã, ele está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Macabal. Obrigado. Obrigado.